Fala galera, aqui é o Franz Rocha e vim aqui para dar um recado rápido, que depois do recado tem um passinho para vocês aí. Eu vim apresentar aqui o nosso curso 80 passos de samba de gafieira, desde o nível 0 até o nível avançado. Como é que funciona esse curso? A gente tem esse formato por DVD, cada volume desse aqui tem 10 figuras, passo a passo, com mais de uma hora de aula, mais de uma hora de curso, de dança. O que é a novidade agora? A novidade é que todo esse conteúdo agora você pode ter na sua casa em apenas um clique. A gente transformou tudo isso em online, então você pode estar comprando agora o curso por um precinho bem barato, eu te mando um link, você paga, pode ser parcelado do jeito que você quiser, a gente faz um bem bolado para você. E aí eu te mando um link, você aperta esse link e já vai sair o curso completo. É claro que você não precisa comprar o curso inteiro agora se você não estiver podendo, você pode comprar só os 10 primeiros passos, cada conteúdo desse DVD é um curso. Então aqui a gente tem 5 cursos de samba de gafieira tradicional e aqui mais 3 de samba especial. São 80 passos que agora você pode ter na sua casa, tanto por DVD ou por curso online, na hora você já pode estar treinando, tá bom? Então esse é um recadinho que eu tenho para dar para vocês, não esqueçam de dar um like aí, se inscrever no canal e agora eu tenho um passo para vocês. Tchau, tchau. Ok, vamos aprender agora um passo chamado pulado de cerca, muito usado também nas gafieiras, ok? Vamos começar novamente nessa posição. Esse passo, ele nasce da junção de um cruzado com um gancho, ok? Vou mostrar para vocês, então passo básico, 1, 2, 3. Vou tirar no gancho, 1, 2, 3. Já fechando a dama para pedir um cruzadinho, vamos até o 2 do cruzadinho, ó. 1, 2, isso. Chegando nesse movimento, no 3 do cruzadinho, eu vou liberar a dama para ela pisar um pouquinho maior, eu piso um pouquinho menor, ó, 3. Já liberando meu braço, ó. Isso, liberei, na hora que ela passar o peso aqui, eu vou ceder um pouquinho, eu vou ficar parado. Vou marcar um tempo, meu peso está na perna esquerda. Eu vou marcar a minha perna direita no lugar e ela vai passar 1, passando para o outro lado, como se fosse o gancho, dama. Você vai fazer um gancho em cima da perna dele, só que a dama nesse movimento, ó, quando eu virar vocês vão ver melhor. Ela já está do outro lado. Eu vou marcar a esquerda passando o peso, como se fosse o gancho, ó. 2, e ela passou o peso normal. Então, que nem eu falei, é um cruzado, no meio do caminho vira um gancho, para ela poder passar para o outro lado. Se vocês observarem agora, por isso é uma puladinha de cerca. Ela, de um lado, passou para o outro lado, ó. E aqui eu volto, 1, 2, 3, ok? Vou fazer mais uma vez, mudando o lado agora. Tiramos no gancho, 1, 2, 3. Vou fazer cruzadinha até o 2, 1, 2. Observe agora, ó, 3. Agora vai dar para ver melhor. Eu vou puxar ela para pular cerca e vou marcar, o meu peso está na esquerda, a direita está livre. Eu vou marcar a direita no lugar. 1, ela passou o peso. Agora eu marco o peso na esquerda, ela passa 2, a direita passando para o outro lado, ó. Vou fazer o teste, ó. Ela já está do outro lado, ó. Já fiz a puladinha de cerca, que é o gancho do meio do caminho. E agora eu volto 3 e voltamos, 1, 2, 3. Ok? Mais uma vez, ó. 1, 2, 3, cruzadinho. 1, 2, liberei a dama. Agora um ponto importante. Eu preciso trazer a dama com esse braço aqui, ó, pegada mais firme. A gente trazer a dama para fazer isso, ó. 1, 2, 3. Ela tem que sentir essa condução mais firme, essa pegada mais forte, para ela poder entender que ela tem que passar para o outro lado. Senão vai virar um cruzadinho normal. Então, eu vou passar. 1, 2, 3. Vou puxar, ó. 1, 2, 3. Não esqueça, cavaleiros, de marcar 1 e o 2 no mesmo lugar. Mais uma vez. 1, 2, 3. Vou tirar. 1, 2, 3. Vou cruzar. 1, 2, 3. Olha o meu 1 e o 2. 1, 2, 3. E voltamos. 1, 2, 3. Um pouquinho de rotina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Vocês perceberam que eu fiz direto agora. Se você estiver no baile, você precisa voltar para o sentido do baile, você pode fazer ele duas vezes. Sem precisar voltar para o básico. Então, eu fiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltamos. 1, 2, 3. E finalizamos. 1, 2, 3. Ok? Vamos agora com a música. Vamos agora com a música. Para ser só mais um samba ator.